Flow Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Trem. Não, não é trem. Eu acho que é em cima. Passei pela lareira, não é? Onde que é o boladão? É protegerar. É meio, é meio. Faltam 10 segundos. Tem um negocinho da ela aí na principal, não adianta. Poxa, o maior preço. É, é. Não acho que é objetivo. Vou pegar uma câmera lá fora. Opa, 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 Nogueira. Cuidado. Eu quebrei a câmera que tava lá fora aqui. Sai fora aqui, quando o Nogueira correu, é bom correr também. Sai fora aqui, quando o Nogueira correu, é bom correr também. Ah, jogou um C4. Ele me desceu. Lá em cima. O Pius, o Pius tá lá em cima. É, Nogueira, tá com o vidro afiado, hein? Ô, Mago, onde é que tá? Tá dentro do objetivo. Aí, tem um bucho aqui, ó. Ah. Ah, ah, ah. Granada, sledge nele! Último sobrevivente. Tá na escada na sua direita, ô, sledge. Atrás. Na portinha onde entrou. Vou entrar ali, ó. Vira ali. Show! Nossa! Que balita! Que balita! Que balita! Tá gravando? Todas as partidas são proveitosas, né? A gente grava todas. Aí depois a gente só vai peneirando e jogando as ruins. Vou pegar uma placa de captura no final do mês. Não, não pega não, cara. Não pega não. Você tem o Windows 10 aí? Não. Instala o Windows 10 e faz o sistema de stream de jogos, cara. Mano, é muito melhor que a placa de captura. Vixi, a minha placa deu pau no USB. Acho que eu melhorei. O que que eu fiz? Eu usei o stream de jogos e comecei a fazer, cara. Vai acertar ela e... Isso. Basicamente eu... Eu... Ó, a metralha matou tudo. Tá maluco. É a primeira vez na vida, né, mano? Cara, é tipo assim. É que nem o... É que nem o Nogueira tinha comentado o pessoal do clã deles quando eles jogavam. Falou que o negócio pra ir melhorando é ir jogando, né? E eu... Começar a jogar agora, né, mano? Não, 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 não. Só mais 10 segundos. Eu nem jogo esse jogo aqui. É que costumava muito o meu tempo. Hehehehe. Os caras não acharam o container, então vai estar sossegado, por enquanto. Nasceram lá na frente, Natal. Aonde? Natal, lá na frente. Revolta o novo carregador! Posso ficar aqui? Você? Os inimigos localizaram o container biológico. Nada me disse... Marca a portinha aqui atrás. Explodiram aqui, perto da cozinha. Não, foi ela, foi ela, foi ela. Ah, beleza. Ah, beleza. Nada me disse que esses caras vão vir por ali, mano. Mas tudo bem, mas tudo bem. Olha lá fora, olha lá fora. Olha esses moleques, moleques. Eles não entraram ainda? Não entraram ainda? Olha, parede aqui, olha. Parede. Ui, ui, ui. Vai ficar muito. Onde eu marquei ali, o Victor? Tem ninguém atirando ali, tinha. Ah, mano, morri. Bem no lugar que eu marquei ali, próximo à cozinha. Tem um Buck. Ui, como é que não aceitou? É janela, cara. Janela. Como que o cara conseguiu... janela. Antes do carro, antes que eu atirei. Ó, deixa eu ver aqui quem que eu tô... Ó, o Mago Boladão. Aí, ó. Bem aí. Isso. Só que ele tá atrás da janela. Tem um... Aí, ó. Ixi, fodeu, cara. Isso aí tem que dar a volta. É armadilho. Ó, tem um atrás do carro, se não é melhor. É hora de ir pra cima. Show! Nossa, ali na frente. Porra. Agora ficou triste. Tá dentro do objetivo. Ele vai rushar. Deixa ele gastar a bala. Buck não tem... Então... Show. Olha lá, ele tá... Olha lá. Passa os especiais ali. Aí, ó. Show! Boa! Essa foi tensa, hein? Tem que ir, né? Ah... Mas também... Mas também, basicamente, a pressão vai tudo em cima de você, né? Todo mundo vai, vai, vai. Pega, pega. Vai, vai, bata. Vai, come, vai, come. Eu vou de ternoite. O Nogueira... O Nogueira, ele tá... Tá pro lá, ó. Cinco. Que isso, Nogueira? Tá nervoso, hein, Nogueira? A pica! A pica! Ô, Nogueira. Nogueira? Nogueira? Escuta aí, eu. Fala comigo. Deixa eu sozinho, não. Ah, tô morrendo. Não, mas ô, Nogueira... Agora eu acho que é assim, né? Mas é um time entrosado pra tá fazendo o negócio acontecer, né, mano? Muito bem. É verdade. Acho. É o mesmo lugar que a gente. Mesmo local? Ah, mesmo local. Ah, a gente mata a mira, hein? A mira tá parada. A mira não é ela. Ah, tem mira? Ela. Ela tá parada. Vai, mata ela. Mata ela aí, né? Vai tudo. Soltam 10 segundos. Não achei nada. Só tô de rolêzinho aqui com o carrinho. Coisa linda. Não, vou deixar até o carrinho parado. Tentar entrar... Tentar por cima pela alça-pão. Você vai pela alça-pão? Tô. 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 Tentar que eu dou uma martelada aí. Tentar que eu dou uma martelada aí. Tentar que eu dou uma martelada aí. Tentar. 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 Tem gente lá ou... Tem alguém lá ou... Tem um guardião. Ah não não não. Eu tô atirando só para atrair. As costas, mano As costas As costas, onde é que você caiu, Mega Volandão? As costas, o cara tava de caveira e não pegou As costas Pegou? Ele tava aí, mais ou menos Eita, pipoco Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada Já era, já era Show Caraca, velho Aí sim, ó, vitória perfeita, cara Caraca, velho